Estamos na Ville Nissan e hoje vamos de test drive, né Haroldo? Isso aí. Vamos conhecer melhor essa picape? Vamos lá. Haroldo, nós estamos numa Nissan Frontier. Quem gosta de picape gosta de potência. Fala pra gente qual é a potência dessa picape. Nas 4x4, ela tem 190 cavalos de potência. E é o maior torque da categoria. Sente ela. Olha só, é pra realmente se sentir. Haroldo, opcionais dela? Na top de linha vem todos os recursos. Bússola no retrovisor, com retrovisor antiofuscante. O ar-condicionado digital dual zone. Você separa a temperatura de um lado e de outro. Na top vem o controle de estabilidade, que dá muito mais tranquilidade na hora de dirigir. E os opcionais no volante? Tem piloto automático, né? Sim, vem piloto automático pra viajar e controle do som no volante do lado de cá. Tudo isso fabricado no Brasil? No Brasil, toda nacional, que é um diferencial nosso. Taxas e condições? Essa picape tem taxa zero em até 24 meses. E tem uma situação diferente, que é o produtor rural. Ele tem até 18 mil reais de desconto na compra. 18 mil reais de desconto, é pra ninguém, mas vai ter feito. Vamos dar o endereço da Vila e Nissan. É a Avenida Clóvis Oger, número 1000, que é a Avenida do Aeroporto. E o telefone? É 3211-5900. Nissan Frontier, a melhor picape da categoria. Venha conhecer. Vem fazer teu test drive.